Boa tarde pessoal, beleza? Vamos amontar aqui pessoal, a máquina lavou de alta pressão aí. Vamos seguir mais ou menos esse gabarito aqui, ó. E aonde também que veio os gabaritos com uma monta-alça. Já estudei tudinho primeiro para passar para vocês. Primeiro passo aqui, nós vamos montar essa alça aqui, ó, que fica no meio aqui, que é esse rolete aqui, ó. Você está vendo? Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo aqui é encaixar ele, ó. Encaixa ele o espinho certinho aqui, ó, para não ter dúvida. E isso. Então, o trabalhinho para encaixar, e encaixou. Uma vez encaixado, deixa eu ver a cena da forma certa. É uma vez encaixado, você vem para o parafuso, para o parafuso, para a gente estar fazendo a ficção dele aí, ó. Ó. Ele já está encaixado aí. Então, vamos agora para o segundo. A gente vê só, eu sei que você pensa que é difícil, mas não é difícil. Essa chave minha aqui não é de flip certinho, é de fenda. Mas está dando para fazer aqui. Isso que é importante, né? Olha. Tem que encaixar mais, hein? Esse aqui é para ficar firme, para não acabar mais nunca. Nessas horas que eu falo que a chave correta faz falta, pessoal. E aí. E aí. Ah, eu estava com dó, mas com medo de estragar, pessoal. Mas o negócio é acochar mesmo. Porque eu tenho tudo de plástico. E a gente fica com medo de estragar a peça. Você entendeu? Olha lá. Está vendo? Quando você aperta mesmo, aí, ó. Chega tímio. Ainda falta um parafuso ainda. Se é para acochar, vamos acochar certinho. Porque. Olha aí, né? Falta um aqui. E vai aqui, ó. Acredito. Esse aqui é o que vai dar um trabalhinho a mais. É isso aí, ó. Mas vocês pegam a dica aí, pessoal. Não adianta também. Eu mentir para vocês. Olha. Fazer que ele tenha as carreiras não correndo. E vocês aí. Na casa suas. Vocês fazem da forma errada. Isso. Não adianta nada. Olha aí. Uma vez essa rodona aqui já colocada. Agora o que que vamos fazer? Vamos virar a máquina aqui, ó. Ó. Opa. Caiu em pé. Isso aí. Vamos pegar a alça dela, pessoal. A alça dela. Antes de nós encaixarmos aqui, ó. Vamos pegar a alça dela e fazer isso aqui, ó. Observe esse lado aqui, mais grosso aqui. Uma abertura maior. Para pegar a alça. Vou tirar aqui. Chupuseira. Só para lembrar vocês. Aqui é o bico de pressão. De alta pressão. Esse aqui. Turbo. E esse aqui. É o bico de alta pressão. Esse aqui. Esse aqui é de alta pressão. E esse aqui é o bico turbo. Aqui é o outro que eu mostrei o seu bico turbo. Esse aqui é o bico turbo dela. Da máquina lavou. E esse aqui é de alta pressão. Eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho. E esse aqui é a manivela. Só para vocês ficarem lembrando. O lado da manivela. Esse lado. Que é mais largo. O lado de cá não tem, tá vendo? Então. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse lado aqui. Vai encaixar aqui. Que é o manivela por causa desse lado de cá. Tá vendo? Então vamos pôr ele. Nesse espaço aqui. Tem maior aqui. Simples demais. Você vai fazer só isso aqui. Ó. Muito simples. Tá vendo? E. E vamos encaixar dessa forma aqui. Ó. Que ela vai funcionar. Desse jeito. Você está vendo aí. Beleza? E para encaixar. Como é que é? É fácil. É tão fácil. Que eu fico. Tem que vergonha de falar para o cérebro. Eu estou ensinando o cérebro. Ó. Encaixou. Pronto. É só isso aí. Para tirar. Essa é a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Então. Vamos. Aproveitar. Aqui a máquina. Está virada para o lado de cá. Não. Vamos deixar esse acessório por último. Porque esse aqui. Esse bico aqui. Deixa eu mostrar logo vocês. Esse bico turbo aqui. É o flexível. De alta pressão. Aonde vocês. Deixa eu pegar um alicate aqui. E vocês vai estar usando ele aqui pessoal. Tanto faz você seguir o manual. Ou a partir de hoje. Seguir esse vídeo aqui. É o mesmo manual. Que vai ser para vocês. A partir de agora. Esse bico. Esse cabo aqui. É esse aqui. Que pega aqui. Tá vendo? Ele pega aqui. Ele é o número 5. Turbo flexível. De alta pressão. Então. Como é que ela vai funcionar? Esse aqui. Ó. Essa conexão aqui. Ela vai aqui. Ela vai aqui. É isso. Esse plugo aqui. Você vai clicar ele. Na pistola aqui. Nessa parte aqui. Tá vendo? Ó. Você aperta aqui. Vocês viram? Esse aqui. Tá um descansador aqui. Aí. Daqui a pouco. Não tá mostrando. Já que começou aqui. Vamos terminar. Agora. Olha só. Lembrando vocês. Que essa peça aqui. Essa peça aqui. Ela é essa aqui. Ela é essa aqui. Lança. O lança. De alta pressão. É onde você vai. Lançar. Então. Ele vai trabalhar. Na forma de clique também. Na forma de clique. Opa. Você viu pessoal? Quase. Machuquei a minha mão aqui. Mas deu pra ir. Tá vendo? Ó. Ela trava desse jeito aqui. Ó. Depois eu vejo aqui. Travou aqui. Aí ó. Saiu. Você põe dessa forma. Não sabe explicar pra vocês. Você põe dessa forma. Tá vendo? Ó. Aqui se trava. Pronto. Tá travado. Agora. Eu falei. Eu queria usar. Usar. A champuzera. A champuzera. Você vai usar dessa forma aqui. Ó. A champuzera. Você vai usar dessa forma aqui. Desse jeitinho aqui. Você vai usar a champuzera. Ó. A champuzera. Dá um pouquinho de trabalho pra colocar. Porque ela é simplesinha. Ó. Ah tá. Eu lembrei aqui pessoal. Você tem que apertar aqui ó. Aí ó. A champuzera. Trabalha desse jeito. Você vai. Jogar. O shampoo. O shampoo aqui. A água vai bater aqui. Vai evaporar aqui. E sair no bico. No carro. Ou que seja na moto. Ou seja o que for. Aí tem que rebar aqui de novo. Isso. Agora pessoal. Lembrando vocês. O bico. De alta pressão. Esse aqui ó. Começar por eles. Você vai por desse jeito aqui ó. Na forma de plug. Você aperta aqui ó. Ó. Pronto. Aí ó. Não José. Eu quero usar o bico turbo. Então você vai apertar aqui pra tirar. Tá vendo? Dá um bico turbo. Vai ser isso aqui ó. Tá vendo? O bico turbo aí ó. Ó. Aperta o aqui. Pronto. Tá prontinho. Deixar. Deixar desse jeito aqui por enquanto. Não está terminando a máquina aí. Agora. Vou virar a máquina aqui pra vocês verem. De frente. Agora está faltando poucas coisas pra terminar. Um dia que eu vou estar mostrando pra vocês aí. Ah tá. Deixa eu virar aqui por enquanto pessoal. Mostra um detalhe aqui pra vocês verem. Eu vou pedir aqui. Aqui ó. Não colocar logo aqui. Essa peça aqui. É a peça da alça aqui ó. Eu vou acertar ela primeiro. Pra vocês entenderem. Tá vendo aqui ó. Pra vocês entenderem aonde que vai o descanso aqui da pistola dela aí ó. Então o parafuso vai aqui nesse canto aqui ó. Nesse buraquinho aqui. Não é o que vai ser parafusado aqui pessoal ó. Ó. Você já guia ele aqui logo ó. Já deixei ele guiado aí. Igualmente eu falei pra vocês verem seis parafusos. Vem seis. Que eu já viro ela. Já deixei na posição correta. Você entendeu? Muitas vezes a gente fica com vontade. De mostrar assim uma coisa mais detalhada. Mas o procedimento é esse aí. E não existe outro não. Ó. Apertar um pouquinho. Tem que apertar de forma. Pra ficar ajustado aí ó. Isto. A lei branca é tudo plástico aí viu. Pôr muito afonsicado. Uma peça que não vai usar. O que vocês fazem? Guarda. Isso aqui é pra fazer isso. É pra isso aqui pessoal. É só pra isso ó. Que serve isso aqui ó. É só pra isso que serve. É feito pra isso ó. Se ela não fica aí. Eu não sei porquê. Mas no caso aí. Tem que tirar essa peça aqui ó. Ó. A lembrança tem. Apertar pra baixo. Apertar ela pra dentro aqui ó. Pra ela sair. Tá vendo? Ó. Feito pra isso aqui. Essas peças. Ah. Outro detalhe. Isso aqui é o plug ó. Liga. E desliga. Tá vendo? Liga. E desliga. Então. Ela é guardada dessa forma. Deixa aqui por enquanto. Não. Esse aqui não cabe aqui não. Então deixa fora. Então agora. Outro detalhe. Gente. Simplesinho. As rodinhas. Se quiser fazer só isso aqui ó. Uma roda colocada. E não. Termina de colocar a outra agora. Você vai só encaixar. Tá vendo? Ela tem aqui uma presiazinha. Tá vendo? Você vai só encaixar com jeitinho. Ó. Aí ó. Tá montado. Deixa eu tirar aqui. Tá montado aí ó. A rodinha pra você rodar. Pra você transitar com ela. E. E esse cabo aqui ó. Ah tá. Um detalhe. Um detalhe. Só pra finalizar. Só pra finalizar. E essa peça aqui pessoal. Essa aqui é a peça. Do filtro. A saída que vem a água. Ela é essa aqui ó. Ela é essa aqui ó. Entrada mais filtro. É um filtrozinho. Que vem aqui dentro. Que eu vou mostrar pra vocês aí pertinho. É um filtrozinho. Antes sujeira. Tá vendo aí ó. Nesse caso. Vim sujeira dentro da água. Um besouro ó. Pra não estragar a bomba. A bomba lá da pressão. Ela vai. Ela vai parar aí. Ela vai impedir aí ó. Na onde. Eu acredito. Ela tem que sair aqui. Quer ver? Aí ó. Tá vendo? Ó. Chega um dia estragar sujado de maquiagem. Quase dentro da limpeza aí. Ó. Então. Essa mangueira. Igualmente você está vendo aí. Ela vai aí. Aqui provavelmente. Provavelmente. Vocês vão ter que ter uma mangueira específica. Pra encaixar aqui. Que essa que eu tenho aqui. Eu não sabia que essa aqui que eu tenho. Não serve aí. Tá vendo? Ó. Então quer dizer. Essa saída aqui é muito grossa. Essa mangueira é fina. Eu tenho que comprar a mangueira. É adequada. Pra essa saída aqui. É a questão que nós não vai. Nós não vai hoje. Testar. Aí ó. Primeira coisa. Você põe a mangueira. Põe isso aqui primeiro. A mangueira já fica instalada aqui já. A mangueira da máquina tem que ficar na máquina. Tá vendo? Você põe uma presinha aqui. E a máquina. Praticamente. Tá instalada. Aí ó. E agora os cabos aqui pessoal. Bem pesados os cabos ó. Muito cobre neles. Graças a Deus. O cabo aqui agora. Que essa aqui tem que ter um sentido. Pra que ela pôr o cabo. Então vamos ver aqui então. O é cabo. O que é que põe aqui? Calma aí. Vamos ver aqui primeiro. Esse aqui é esse os cabos meio que põe aí. Quem é que vai saber né galera? Mas não tem como ser outra coisa não. Não tem como ser outra coisa não. Tem que ser. Se não for o cabo. É isso aqui ó. Se não for o cabo. É a. Vai ser. Não vai ser isso aqui pessoal. Tem o lugarzinho certo de encaixar aí. Tá vendo né? Ó. Então cabelo. Fazer esse procedimento aí. Colocar o cabo de extensão. Pode usar aqui o que você quiser aqui. Não é obrigado. Ser uma coisa ou outra não. Calma aí. Tá mais fácil aqui. Quer ver? Tá mais fácil aqui. Você pode tirar aqui também. Fazer isso. Isso aqui é muito fácil. Muito fácil de você tirar. Tá vendo? Eu tenho certeza que isso aqui é pra pôr essa. Esse tubo de mangueira aqui. Eu sei nem pra quê. Não vai adiantar em nada. Tá vendo? Não adianta em nada. Mas. Se é pra pôr eu não pôr então. Só pra vocês verem aqui. Pra ficar igualzinho. Pra ficar igualzinho a foto aqui. Tá vendo? Tá igualzinho a foto. Mas tem hora que eu acho que não tem sentido. Mas tá falando que é pra enrolar aí. Eu vou enrolar. Tá entendendo? Tanto faz. Você pode colocar aqui. Ou tanto faz. Você pode deixar solto também. Isso vai muito gostoso. Não é obrigatório pessoal. Tá entendendo? Eu vou falar desenrolando. Ela vai ó. Isso aqui mesmo. Só pra você guardar mesmo. E você pode tá montando aí. Do jeito que você achar melhor. Só que eu no caso meu. Eu não vou usar isso aqui não. Já vou explicar logo pra vocês. Vocês usam. Se vocês quiserem aí. Eu não vi sentido. Nessa roleta aqui. Viu? Eu não vi sentido. Isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Só vai servir mesmo. A única serventia que eu vejo aqui. Nisso aqui. É na hora que vocês for guardar a máquina. Vocês podem afusar tudo aqui. Igualmente. Igualmente eu vou tirar aqui agora. Pra ficar mais fácil pra você guardar. Eu enxergo nesse ponto de vista. Eu enxergo nesse ponto de vista aqui. Pra ficar desse jeito aqui ó. Você pega. Você pega. Pra guardar aqui ó. Não tem outro sentido. Nenhum. 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 Serventia. Dessa. Dessa redonda aqui ó. Tá vendo aqui ó. Ainda bem. Ainda bem que pra encaixar aqui é muito fácil. Pra pessoas fosse mais difícil. Não tem sentido nenhum. Então é uma coisa que pra mim ela veio sem uso. Ela veio sem uso hein. De repente tem. Ah. Como é que eu quero isso? A não ser. Ah pessoal. Um detalhe também. A não ser que esse aqui que seja pra mangueira de fora. Ninguém sabe. Eu só sei dizer que tá sem uso. Pessoal. Fica lembrando aí que tá. Que eu pude fazer pra dar a demonstração pra vocês. Foi isso aí. Espero vocês aí. Nos próximos vídeos aí. E mais um abraço. E aí lembrando que o cabo. O cabo dessa máquina. É 5 metros viu. É 5 ou é 4 metros. Não é conhecê-lo. Muito pesado. Tem pesado mesmo. Bem resistente. Ó. Abraço no teu próximo vídeo. Espero que esse vídeo. Ajuda vocês a montar aí. Lembrando. Isso aqui quase não tem serventina. Não tem uso. Se eu for usar aqui. Vai forçar a mangueira. Eu não quero forçar a mangueira. Então eu vou deixar desse jeito mesmo. Ó lá. Não tem uso não. Mas se vê aqui. É um enfeitinho. Deixa esse enfeitinho. É bonitinho. Então abraço. Até o próximo vídeo. Nós todos com saúde. Beleza? Fica com Deus. Tchau. Olha pra vocês verem. Ficou aí galera. Então fica assim então. E Jesus quis abençoar nós todos aí. E amanhã. Eu vou fazer o teste. Ligando. Vou comprar da mangueira. Não faz um teste da pressão dele aí. Beleza? Tchau.